Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, eu tô chegando da BGS, é o primeiro vídeo que eu gravo depois da feira. Como vocês viram nos meus últimos vídeos, eu tava muito sem voz, agora eu tô começando a recuperar, velho, porque a feira foi muito top, eu conversei com muitos inscritos, tirei muita foto, velho, por isso que eu tô com a voz meio diferente. Quem quiser ver algumas fotos, pode me seguir no Instagram, lá, arroba Bruno PlayHard, que eu vou postar algumas fotos sim, fica de olho, quem sabe você não aparece lá se você foi na feira. E beleza galera, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês aí, é agradecer todo mundo que se inscreveu no canal na última semana, porque como eu gravei os vídeos muito na correria, lá durante a feira, no hotel, com gele, como vocês viram, eu acabei não dando boas-vindas pros novos inscritos do canal PlayHard, velho. Então valeu quem se inscreveu, continuem se inscrevendo, já tamo quase chegando em 3.2 milhões de inscritos, velho, e é nóis que tamo junto, bora jogar aqui o desafio do espelho. Galera, muita coisa nova no jogo, e agora que eu já joguei uma semana depois da atualização, eu sei muita coisa que eu gostei e muita coisa que eu não gostei. Coisas que eu gostei, velho, missões, tô curtindo bastante fazer as missões aí, tô achando bem da hora. A nova loja tá muito legal, a nova loja com cartas mais baratas, tá fazendo eu gastar muito ouro aí pra comprar carta rara, corredor gigante quando aparece, e esses itens grátis aqui também ajudam muito. Coisas que eu não gostei, velho, esse tipo de desafio, prática diária, que você ganha 300 de ouro e... Tá zoando, uma cara de espelho, velho. É pra ficar bolado ou não é, essas práticas aqui eu não curto, velho, não tô curtindo, por mais que não conte derrota e seja coisa grátis, eu acho que não vale acrescentar nos desafios, o desafio perde um pouco de nível desafio, de desafiador, quando você coloca uns desafios desse tipo. Eu preferiria que esses itens grátis que eles tão dando aqui fossem dados na loja, ou fossem dados nas missões aqui, e continuassem os desafios sendo somente coisas realmente desafiadoras, velho. Vamos lá então jogar essa prática do Batalha do Espelho pela primeira vez, eu joguei uma partida aqui pra ver se a internet tava aguentando, porque a internet tava meio problemática, vamos ver se a gente consegue mandar bem nessa Batalha do Espelho aqui, e eu achei bem da hora o formato que você pega um deck totalmente bizarro, é um contra um, a gente sabia que ia ter... Olha só o deck que eu peguei, velho, a gente sabia que ia ter dois contra dois desafio do espelho, mas eu não sabia que poderia ser um contra um também nos vídeos de atualização que eu fiz. E o que eu achei mais legal aqui é que quebra aquele negócio de... de saber jogar somente com o deck, saber jogar com o deck meta do jogo, então basicamente você tem que escolher... escolher não né, que ver as cartas que você caiu... Ih, meu parceiro, lá vem um esqueleto gigante aqui, é bom aquela minipeca segurar ele, tranquilo. Será que segura? Você tem que ver as cartas que caem no seu deck e saber se adaptar pra jogar com elas. Por exemplo, a primeira carta que eu joguei aqui... Tem que rolar um tronco, senão aquela princesa vai acabar batendo na minha torre. A primeira... nossa senhora, parça. Calma, 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 calma. Torre de bomba, torre de bomba, torre de bomba. Deu tempo, parceiro, beleza. A primeira batalha que eu joguei era um deck tão bizarro que caiu pro meu parceiro e pra mim, que basicamente a gente ficou jogando foguetão e veneno na torre do cara toda hora, até destruir... até alguém destruir a primeira torre. Eu destruí a primeira torre, mas foi uma partida meio bizarra, velho. Mas é legal, é legal ter que se adaptar com o estilo de deck que você tem, eu pelo menos acho. Vamos lá, a gente já começou ganhando aqui. Eu vou colocar um esqueleto gigante aqui atrás pra ir com o Bano desde lá de trás. Vamos lá pra gente já levar aquela torre dele. Ele veio com o esqueletão de bomba dele também. Essa bruxa vai matar aquela princesa. Porque a princesa virou pra cima da minha bruxa, eu não entendi direito isso, velho, mas vambora. Vamos lá pegar essa mini P.E.K.K.A. Não baixa na minha torre não, mini P.E.K.K.A. Tá, tá bem complicado, tá bem complicado de chegar na torre dele. Já falta um minuto eu conseguir dar um pouco de dano lá, mas tá bem difícil. Porque as mesmas cartas, né, velho. Então a gente faz uma ação e acaba ensinando pro cara como defender a própria ação, né, velho. Vamos lá, vamos tentar segurar com essa torre de bomba aquele esqueletão dele. E agora, se ele botar uma princesa ali... Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, beleza. Nossa, o tronco desviou, meu esqueletão, meu parceiro. A gente tá começando a ficar com uma situação bem complicada aqui, porque tá bem difícil. Vai estourar ali, vai matar aquele cidadão. Vamos rolar aqui um... Um tronco. Colocar minha mini P.E.K.K.A. E vamos pra cima. A gente tá conseguindo levar ali... Não é possível que eu vou ter que levar aquela torre no tronco, velho. Ou senão vai ser um empate. Vamos lá, então. Vamos tentar arriscar. Vamos arriscar porque o vídeo não pode ficar muito parado. Então tem que ter um pouco de doideira, parceiro. Tem que ter insanidade. Olha só, ele fez o que eu ia fazer. Que era espelhar o esqueletão de bomba. Vamos colocar uma bruxa aqui. Nem precisava dessa bruxa aqui, eu acho, velho. Nem precisava. Cara, tá osso esse cara espelhando esse esqueletão dele. Mas vamos lá, vamos lá. Um minuto e cinquenta restando. A gente deu um pouco de dano na torre dele, sim. Vai explodir. O problema é que vai explodir aqui agora e vai levar tudo. Vamos ficar esperto aqui, velho. Não é possível que vai ser uma partida empate, mano. Esse desafio, que nem eu falei, tá com esse problema. Um esqueletão aqui. Uma mini P.E.K.K.A. aqui. Vambora, parceiro. Vai, mini P.E.K.K.A. Chega na torre dele. Não chega, não. Vamos colocar um executor aqui. Será que ele vai rodar um tronco? Tô tentando ir pelos dois lados, velho. Porque não tá tendo como ir por um lado só, não. Ele simplesmente fica defendendo tudo. E eu não vou ficar jogando tronco eternamente naquela torre dele, né. Então a gente tem que ficar aqui tentando dibrar ele. Cara, vai ser empate. Não é possível, mano. Não é possível que vai ser empate, velho. Porra, ninguém... Ah, não, mano. Tá, assim, assim fica zoado. É um deck muito balanceado. Então todo mundo consegue defender tudo, velho. Aí fica difícil. Olha lá. 49 segundos. Acho que eu vou até cortar essa batalha do vídeo. Tô pensando, senão vai ficar muito chato. Agora ele vai chegar com o esqueletão ali, mas faltam 37 segundos. Deu um pouco de dano na minha torre. Na verdade, deu bastante dano. Agora a gente tem que defender aqui desse lado. Vamos jogar um tronco naquela mini P.E.K.K.A. dele. Outro tronco, outro tronco, outro tronco, outro tronco. Nossa senhora. Vamos ganhar. Vamos ganhar, meu parceiro. Vamos ganhar. Explodiu. Beleza. Eu achei que eu ia perder, velho. Eu achei que eu ia perder. Não vou cortar nada. Vou deixar a batalha no vídeo. Foi quase, mano. Foi no último detalhe ali. O cara, eu acho que ele pistolou, velho. O cara pistolou e desistiu. Vamos jogar mais uma aqui, velho. Essa batalha foi meio chata. Vamos jogar outra aqui. Tenta cortar uns pedaços da última batalha pra não ficar muito chato. Ó. Esse deck já tá muito mais legal, velho. Tem aqui máquina voadora. Tem lançador. Eu acho que vai ser mais doideira agora. Tá. Vamos lá. Bruxa aqui pra segurar a gangue. Tem mineiro, tem gangue. Então é um deck muito mais ofensivo. Vamos lá, meu parceiro. Olha lá. O mineiro já tá ali em cima. Já coloquei. Olha como que a gente já tá batendo na torre. Na outra batalha foi bem mais difícil bater na torre. Nessa daqui a gente já tá levando com uma bruxa daquele lado esquerdo. Vou colocar uma máquina voadora aqui. Que pega já a máquina voadora dele. Nossa, mas aí ele já tá batendo na minha torre também. Aí ele já tá batendo na minha torre também, velho. Botei um bombardeiro aqui, mas nem sei se vai adiantar muita coisa. Vai, segura, segura, segura esses morcegos, velho. Segura esses morcegos que bate muito. Vamos com calma. Vamos com calma, velho. Vamos com calma que a gente tem que virar esse jogo. Esse deck é bem mais ofensivo. É um deck muito mais legal, mano. Vamos lá, vamos lá. Colocar aqui uma bruxa. Ficar esperto com ele. Ah, aí você deu mole, né, velho? Aí você deu mole. Eu tenho lançador. A gente vai lançar tudo pra cima aqui. De contra-ataque eu acho que a gente vai provavelmente levar aquela torre dele, velho. Não sei. Vamos tentar. Ah, não. Ele botou morcego pra defender. Mas o meu morcego tá defendendo a máquina dele. E olha só o que eu falei. Batendo muito na torre dele. Já imaginei que seria um combo forte. Olha só. A torre dele ficou com 500 de vida. Bombardeiro vai segurar essa gangue fácil. Então a gente já virou o jogo nesse detalhe aqui. Nossa, errei o mineiro dele. Errei o mineiro dele. Sacanagem. Tenho que acertar onde que ele ia colocar ali. Acabei errando. O jogo tá empatado praticamente do lado direito. Do lado esquerdo eu tô ganhando. Vamos assustar ele aqui. Nack na voadora trava na torre muito rápido. Olha só. Ele não conseguiu defender a tempo. Então vamos lá. Lançador aqui. Morcegos pra segurar ali. Ah, vou ter que acabar espelhando esses morcegos aqui. Vamos espelhar os morcegos. Agora a gente acertou o mineiro dele com a gangue. Contra-ataque na torre dele. E do outro lado, máquina voadora. Então vamos combar agora pra tentar levar as duas torres ao mesmo tempo. A da direita caiu. A da esquerda caiu. Já era, velho. Caiu primeiro a da esquerda, depois a da direita. Agora é só defender. Vamos lá. Olha, esse deck foi bem mais legal. Eu peguei um deck muito chato no início da primeira batalha. Então vou até cortar bastante parte dela aí. E vou deixar mais rolando essas com deck mais interessantes. 9 segundos. 9 segundos dá pra dar uma trollagem ainda, hein, mano? Olha só. 4, 3. Esse cara ia tomar 3 coroas, hein? Esse cara ia tomar 3 coroas se não fosse o tempo. Ganhamos já 4. Pegamos aqui 300 de ouro. Da hora. Muito ouro. Tô rico. Valeu. Obrigado. E vamos ver que deck foi agora. Legal também. Ariete de batalha. Gigante. Tá divertido. Um deck mais pesado dessa vez. O outro deck era bem mais leve. Vou começar com uma cabana de bárbaros aqui. Ele botou uma cabana lá atrás. Mas tá. Meu Ariete não vai ser desviado por aquela cabana. Vamos lá. Vamos pensar aqui uma coisa da hora pra fazer. Ó. Gigante aqui atrás. Nossa. Eu pensei num combo aqui que vai ser insano, velho. Ele tá copiando o meu combo? Não, beleza. Tá copiando o meu combo? Então vamos ver. Vamos ver se ele tá copiando o meu combo mesmo. Ariete e Valkyrie indo pra cima. Ele colocou máquina voadora. A gente chegou na torre. Já causou o primeiro dano na torre dele. Esqueleto, né? Esqueleto pra segurar esse gigante. Ele travou na minha torre com a máquina voadora dele, velho. Mas aí eu consegui segurar também. Tá. Vamos de contra-ataque? Contra-ataque não, né? A gente tem que defender aquele monte de bárbaro que tá vindo aqui pra cima. Eita, meu parceiro. Deu ruim. Vou espelhar aqui a máquina voadora e torcer, velho. Tive que fazer isso. Vou conseguir defender, mas vou tomar muito dano daqueles bárbaros ali. É, eu vacilei. Vacilei sim, vacilei. Deixei os bárbaros se acumularem ali e acabei ficando sem defesa. Mas vamos lá que tem jogo ainda. Tem jogo ainda. Já vou relampejar ali aquela cabana de bárbaro dele. Que já evita encher minha paciência. Deve ter relampejado dando dano na torre da esquerda, né? Dando dano na torre da esquerda. Quem fala assim? Vamos lá. Minha torre da direita já faleceu, provavelmente. Acelerei um gigante. Vou acelerar um ariete também. Nossa, ele já jogou um relâmpago. Então vamos pra cima, velho. A gente tem que ir pra cima pra levar aquela torre dele agora. Gigante chegou. Ariete chegou. A torre dele vai cair. Então a gente aproveitou que ele gastou muito elixir com o relâmpago pra levar a torre da esquerda dele. Olha só a máquina voadora como pega ali. Como pega aquelas valquírias. Tá, vamos colocar a cabana de bárbaro aqui. Puxa o ariete dele. Minha máquina voadora ajuda a defender ali. Tá da hora aqui, mano. Eu acho que tá da hora aqui. Deixa ele bater com aquela valquíria. Deixa bater aquela máquina voadora. E o contra-ataque ali é nosso. Não tem muito segredo, não. Ele gastou muito elixir. Impossível dele defender. Colocou um relâmpago, mas não adianta. Porque eu coloquei outra máquina voadora. E valeu, parça. Valeu. O dano tá absurdo na sua torre. E já era, velho. Ganhamos. Demorou duas torres. A gente finaliza o desafio aqui ainda. Quatro, três, dois. Não vou nem defender. Um. E já era, parceiro. Valeu. Tamo junto. Joinha pra você. Ganhamos uma carta de espelho, né? Que não é nada. O baú da coroa completou. A gente pode abrir ele. Vou abrir o baú da coroa aqui. Gema, servo, bárbaro, zap e cura. E ouro, máquina voadora e servos no baú de prata. Demorou, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Quem curtiu, deixou like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Me seguir no Instagram pra ver fotos da BGS. Um evento top de jogos que teve essa semana. Arroba Bruno Playhard. Só procura lá que você me segue. Direto sorteio gemas por lá. E é nóis. Tamo junto no canal Playhard. Valeu. Fui.